As crianças e os adolescentes precisam sempre ser informados sobre sua real situação, sobre as modificações que vão ocorrer, sobre a opinião, perguntando a opinião deles a respeito disso. Na realidade, eles já têm relações afetivas construídas com o pessoal do abrigo, com alguma pessoa em especial do abrigo, como no caso do Leonardo. E vai precisar de um investimento grande para ajudá-los a se desligarem dessas pessoas e conseguirem construir uma nova relação com a nova família. A Ana fala bem disso, não é verdade? Às vezes podem precisar até de um auxílio psicológico nesse processo. A adoção de crianças em diferentes idades deve considerar as características de cada idade. Aparentemente, adotar um bebê pode parecer mais fácil, mas isso é porque os pais pensam apenas no momento da chegada. No entanto, no decorrer do seu desenvolvimento, o bebê e essa família terão que construir a história dessa adoção. É importante lembrar que filhos diferem entre si e o acolhimento a eles deve considerar as características de cada um. As famílias adotantes muitas vezes podem ter receios e medos sobre a história de vida de uma criança maior ou de um adolescente. No entanto, se eles tiverem uma postura de aceitação, de acolhimento, de disponibilidade, eles podem conseguir transformar essa criança sonhada, imaginada, no filho real. Da mesma forma que a gente observou na primeira história, na animação da Júlia, que se chama Joyce. Por outro lado, as crianças e adolescentes também têm um desejo muito grande de ter uma família. E isso pode contribuir para que elas ajudem a formar o vínculo afetivo e também isso facilita o processo de adaptação dessas crianças na nova família. Crianças e adolescentes têm, em geral, uma grande capacidade de adaptação. Mas a reconstrução de uma relação afetiva é gradual. Ela vai se dando com fases alternadas de rejeição, de dificuldade, de vontade de voltar para o abrigo. E, ao mesmo tempo, os pais precisam ser acolhedores e até ter paciência nessas fases. A criança mais velha, inclusive, ela traz muita memória do que ela já viveu. E essa memória vai ter de ser trabalhada, ser ouvida para se poder ajudá-la a se adaptar no novo contexto. A Ana fala uma frase muito bonita, em que ela esperava que a criança se adaptasse a ela e, de repente, ela percebeu que ela precisava ir se adaptando aos costumes deles e ir ajudando a construir um vínculo com ela. E eu acho que é isso que ocorre nas famílias. Vai ter crises, mas vai se superar. A criança maior e o adolescente estão em outro momento de desenvolvimento. A adolescência é uma fase de grandes mudanças físicas, sociais e psicológicas. Nessa fase, o adolescente busca, a cada novo momento e situação, entender quem ele é ou quem ele será. Essa busca de identidade pode desencadear no adolescente adotado uma intensa procura por suas origens. Mas isso não quer dizer que ele não deseja estar na sua nova família por adoção. A adoção de crianças ou adolescentes portadores do vírus HIV envolve muitas fantasias de que possa vir a falecer logo, de que possa transmitir a outros. E muitas vezes a criança é treinada para evitar o contato. E com frequência permanece nos abrigos, sem que seu direito à convivência familiar seja respeitado. Entretanto, a sua sobrevida tem aumentado muito. Eles tomam medicamento, vão à escola, fazem suas atividades, como na história do Maicon, que assistimos. As pessoas que adotam crianças e adolescentes com raça diferente da sua, com necessidades especiais, como deficiências físicas, deficiências mentais, ou portadores do vírus HIV, ou também outras doenças crônicas, são corajosas por enfrentarem desafios difíceis. E a responsabilidade pelo atendimento dessas necessidades, dessas crianças, deve ser compartilhada entre a família, os serviços integrados de saúde, de educação e a própria rede, a própria comunidade que aquela família faz parte. Pessoas que adotam para ajudar ou por caridade, muitas vezes esperam gratidão da criança. E isso, na realidade, pode prejudicar o desenvolvimento da relação entre eles e o próprio desenvolvimento da criança. A criança precisa de pais, ajuda ela pode receber em diferentes lugares. E mesmo a Ana, ela põe uma ênfase em que ela ensinou ao Leonardo que ela não queria só cuidar dele, ela queria ser a mãe dele. E é dessa relação que ambos precisam de construir uma relação de pais e filhos. Legenda por Sônia Ruberti